Olá, está começando mais um Universidade Aberta e hoje a gente está com bastante novidade aqui para você. Vamos começar com a matéria feita pela Ana Bia sobre os 100 dias do segundo mandato do governo Dilma. A PUC recebeu um encontro organizado pela professora Vera Chaia e outros especialistas de diversas áreas para eles discutirem questões que tem movimentado o governo. Panelaço, Petrobras, então vamos ver o que eles falaram sobre o assunto. Eu acho que nós estamos vivendo um período complicado na vida política brasileira. Eu acho que 100 dias do governo Dilma é exatamente o período de maior crise do governo. E é uma crise que começou já no primeiro governo da Dilma e principalmente no período eleitoral. Eu acho que é importante a academia fazer uma análise política da mídia em relação a esse período, já que nós sempre ouvimos o que os outros falam e a gente tem uma reflexão própria, crítica também, importante para ser trabalhada. Eu resolvi cobrir a Folha porque eu acho que é o maior veículo e acho que tem um papel de informação, sim. Eles deram muito espaço para isso, mas tem um enquadramento de conflito ali. Então tem aquele joguinho, as alegações e contra-alegações, então tem sempre um político que fala uma coisa, o outro vai lá e desmente. Isso foi uma coisa que a gente percebeu muito. Tem uma novela por trás disso que a Folha gosta de noticiar e todos os veículos, mas principalmente a Folha. E tem também essa coisa de drama, sabe? As imagens, eu não analisei fotografia aqui nesse caso, mas está no artigo, então as imagens são sempre de alguém com a mão na cabeça ou abalado, muito recurso gráfico. Então é para montar todo jogo dramático. A Folha gosta de fazer isso. O que a gente vê também muito é que pessoas usam reportagens, vídeos dos grandes meios, em posts, por exemplo, no Facebook, nas mídias digitais, para mostrar, olha, tanto do ponto de vista crítico, olha a cobertura de tal jornal sobre tal tema, ou trabalhando como se a própria cobertura de jornal expressasse a verdade sobre o tema que está sendo debatido na agenda. Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Meus queridos brasileiros e muito especialmente minhas queridas brasileiras, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Falar com vocês, mulheres, minhas amigas e minhas iguais, é falar com o coração e a alma da nossa grande nação. Eu acho que o panelaço surgiu de uma parcela das pessoas, não é todo mundo que aderiu a isso. Eu acho assim, qualquer manifestação que não envolva violência ou que não quebre patrimônio público, eu acho que é válida. Tipo, se fosse qualquer outro governo, qualquer outra situação, eu acho super válido isso. Acho que a mídia no início não entendeu e hoje eles estão incentivando, mas acho que no início foi uma parcela da população que tomou a frente disso. Eu acho que o panelaço é espontâneo, ele não é combinado, ele vai pelo som, ele vai pela observação das pessoas. Existe sim uma combinação na rede social, mas o crescimento, a ampliação do panelaço não depende só da rede social, depende do que você ouve, do quanto você está envolvida e da vontade de se manifestar. O crescimento de um eleitorado conservador que tinha vergonha de se manifestar, né? A partir de um determinado momento ele perdeu a vergonha, ele sai às ruas e, claro, contribuindo para isso, o posicionamento da mídia que valoriza esse tipo de comportamento e a WhatsApp, as novas formas de comunicação que estão sendo desenvolvidas também nas redes sociais. Esse uso das redes sociais, ele vai expressar uma polarização existente no país, é um debate muito acirrado, um debate que chega, inclusive, a ter níveis de violência verbal, mas acho que uma coisa que é importante é que é um debate que ele, muitas vezes, ele carece de fundamentação política, ele fica numa superficialidade. Eu acho que a rede social tem uma importância grande, só que tem que o resultado do que se fala na rede social é muito pífio. É pífio por quê? Porque consegue mobilizar as pessoas, mas não consegue mudar a situação. A presidente Dilma Rousseff tem acenado com a reforma política para conter os ânimos em relação às manifestações que aconteceram nos dois mandatos dela. Em 2013, por causa das jornadas de junho, ela acenou com algumas medidas que não foram aprovadas e que resultou na mini-reforma eleitoral. Agora, em 2015, ela acenou com o pacote de medidas anticorrupção. Essa cerimônia, ela representa mais um passo decisivo para que nós possamos ampliar a capacidade e o poder do Estado brasileiro de prevenir e também de combater a corrupção e a impunidade. Os mais interessados nessa questão da reforma política são os políticos, porque eles vão fazer aquela reforma de acordo com os interesses dos grupos políticos e econômicos que eles representam. Os movimentos sociais que atualmente articulam uma plataforma democrática da reforma política têm pouca voz atualmente e todas as propostas deles que têm iniciativa popular geralmente são barradas por esses políticos que querem atender apenas aos seus interesses. A Carol foi no festival Inedit Brasil, que exibiu diversos documentários aqui em São Paulo. Ela conversou com alguns diretores de alguns dos documentários e vai contar aqui pra gente como que foi essa experiência. Como que foi, Carol? Bom, gente, então, o Inedit é um festival muito conhecido aqui em São Paulo, já está na sua sétima edição e ele reúne diversos documentários musicais de diversos temas. Eu conversei com três diretores, que é o diretor do Eu Sou Carlos Imperial, que é um documentário muito bacana sobre o cantor Carlos Imperial. Conversei também com o diretor do documentário Sem Dentes, Banguela Records, que é um documentário sobre o Banguela Records e sobre a geração de 90, de 80, do rock. E conversei com a autora do documentário Racionais MCs, 25 anos no movimento. Os três documentários são muito bacanas, na minha matéria tem um trecho deles, então dá pra gente acompanhar. E tem uma coisa muito interessante, o documentário dos Racionais foi fruto de um TCC. Era um grupo que fazia jornalismo numa faculdade, eles resolveram fazer um documentário sobre os Racionais, que acabou virando um documentário enorme e foi participar desse festival. Então vamos assistir a matéria. O Inedit é um festival de documentários musicais, que nasceu na Espanha em 2003, né, e logo já se internacionalizou. A gente trouxe ele pro Brasil em 2009 e nós estamos fazendo a sétima edição. Nessa sétima edição a gente tá trazendo 60 documentários do mundo inteiro pra mostrar aqui pro público e assim todos os inéditos no circuito comercial. O critério pra escolher o documentário, o primeiro de tudo é que seja um bom filme, ou seja, que ele seja um filme legal, que a história seja bem contada, que o público veja um bom filme. E depois tem, obviamente, a relevância dele, histórica, social, musical, biográfica, de arquivos, tem imagem de arquivo, enfim. São uma série de critérios e de variáveis que a gente leva em consideração pra poder montar a programação. Costumo dizer que foi como se alguém, que eu estivesse há muito tempo num quarto escuro e alguém chegasse e acendesse a luz, certo? Os caras salvou vidas, os caras salvou vidas de muito negão por aí, mano. Passando a mensagem deles e por aí, e trazendo autoestima pra muita gente. Música dos Racionais tem enorme relevância. Grupo Racionais MCs, com a sua mensagem, sua maneira de ser, nunca saiu do imaginário. De repente, eles estão certos e nós não. Ele é fruto de um trabalho acadêmico, um TCC de rádio e TV. E eu escolhi, era uma coisa que eu já tinha em mente desde que eu entrei na faculdade, porque eu sou muito fã deles. E sempre gostei de rap, sempre quis fazer alguma coisa sobre eles. Aí calhou que eu me formava no mesmo ano que eles completavam 25 anos de carreira. E aí, eu e o meu grupo, que a gente fez o documentário, a gente começou a meio que traçar um roteirinho de como eles se envolviam com a imprensa. E esse foi o maior foco do documentário. E a gente foi fundo de como o grupo se relaciona com a imprensa, por que ele se relaciona dessa forma de não ir na imprensa e tal. E como isso foi feito durante os 25 anos. E aí a gente entrevistou pessoas que são ligadas ao grupo, seja agora ou seja antes, no começo, para a gente formar essa linha do tempo, para o telespectador ter essa visão, né? De como eles conseguiram chegar onde eles chegaram, por que eles são tão enormes no rap nacional e socialmente no país, por que eles atraem muita gente, como eles atraem muita gente, mesmo não estando nas capas de revista, nos jornais. O problema técnico, assim, a gente teve mais quando a gente ficou sabendo que a gente não ia conseguir entrevistar os quatro. Porque a ideia sempre foi ter os quatro, né? A gente queria fazer uma coisa super inédita, ter um documentário com os quatro, porque seria o primeiro documentário com os quatro, né? E aí a gente ficou sabendo que a gente não ia conseguir, a gente conseguiu só o Kylie J. E aí a gente teve que mudar toda a linha do documentário e aí a gente abriu para as pessoas que tinham esse contato com eles, mais de fora e tal. A gente fala que a gente não gastou praticamente nada, porque foi uma verba que não foi muito alta, de verdade, assim. Eu acho que as pessoas têm muito medo de fazer as coisas, porque acham que vai custar muito caro. E a gente não, a gente fez um documentário de uma hora e vinte, com uma câmera e deu certo, né? É uma coisa meio surreal para mim, por ser fã e por ter sonhado, sempre ter feito alguma coisa deles. É meio surreal quando eu vejo as coisas acontecendo, as pessoas elogiando, falando que é maravilhoso, que é incrível, que nunca vi uma coisa igual. E, ao mesmo tempo, é meio assustador. Porque a gente é muito novo, é o primeiro trabalho que a gente fez. E ter um retorno muito bom, é estranho, assim, a gente fica meio confuso e tal. Mas eu estou muito feliz. Desde a primeira vez que a gente viu o documentário finalizado, todo mundo, nosso grupo todo, ficou muito feliz, né? De ter feito aquilo, porque parece que a gente não ia conseguir, né? Carlos Imperial. Carlos Imperial. Carlos Imperial. A mesma praça, o mesmo branco, as meca do meu bem, pode ficar de jacaranda, ou no mar vem... Bom, eu fiz um filme com o Renato Terra, o outro diretor, chamado Uma Noite 67. A gente lançou em 2010. Quando a gente fez esse filme, várias pessoas que a gente entrevistou citaram o nome do Carlos Imperial. que é uma figura que a gente sabia muito pouco sobre ele. E depois do documentário, depois do Uma Noite 67, a gente começou a conversar e falou assim, qual pode ser o tema do nosso próximo filme? E daí, nesse meio tempo, saiu uma biografia chamada 10 Nota 10, do Denilson Monteiro, muito boa, sobre a vida do Carlos Imperial. A gente olhou essa biografia e falou assim, nossa, esse cara é um personagem fascinante para um documentário. E assim nasceu a decisão. Ele se comparava a Orson Welles. Ele atuava, ele dirigia, ele até fazia trilha sonora, né? Cada país tem o Orson Welles que merece, né? A gente teve, ainda bem, a ajuda da Final Filmes, uma produtora do Rio, do Canal Brasil, também o coprodutor. Depois que a gente teve esse suporte deles, foi a questão de correr atrás das entrevistas, marcar com os entrevistados, correr atrás do arquivo, que tem muito arquivo, material de arquivo lá. E também a decisão, que filme que a gente queria fazer sobre ele, porque ele fez muita coisa. Então, havia vários times possíveis. Então, isso tudo que nos tomou. Eu acho que o documentário tem sempre que ter uma batalha muito grande para achar o espaço dele, sobretudo para distribuição e exibição. Acho que a gente está conseguindo produzir bastantes documentários, bons documentários, mas é mais difícil achar um espaço bom para exibir. Naturalmente, quando você faz um documentário musical, eu acho que tem um pouquinho mais de chance de achar seu espaço. Então, eu espero que cresça para todos, tanto para o documentário não musical, quanto para o musical. Acho que a semente do filme, ela está no meu último livro, cheguei bem a tempo de ver o palco desabar. O livro conta os meus 15 primeiros anos como jornalista, e o Alexandre Petillo, que é um jornalista de São Paulo também, amigo, me ligou com essa ideia de que talvez a história do Banguela pudesse se render uma boa efeméride, porque o ano passado fez 20 anos do Banguela. E ele me convenceu a fazer um novo documentário, visto que eu já tinha feito três documentários, já achava que talvez fosse o suficiente na minha vida. E a gente começou a trabalhar juntos. A produtora Curundu, lá de São José dos Campos, e eu, trabalhando juntos nesse documentário. E rapidamente a gente percebeu, começando a fazer as primeiras entrevistas, que a história era muito rica. E a história era muito divertida. Então a gente começou a desenvolver uma história na qual o Banguela funcionasse como uma espécie de símbolo de uma geração que ainda não havia sido estudada com esse olhar histórico que a gente propôs para ela, que é a geração dos anos 90. Que talvez, historicamente rolando, ainda seja muito recente, mas que já tem clássicos. O primeiro disco dos Raimundos, o Skank, o Chico Sainz, já tem grandes heróis, já tem grandes discos, grandes músicas. E já estava mais do que na hora de a gente se debruçar com essa atenção para ela. A geração 94 é, de fato, uma geração é a New Wave brasileira. A geração mais original, mais rica que havia tido no Brasil até então. O Brasil inteiro estava ligado em som e tinha banda boa. O filme é 100% independente. Inclusive, a gente entra, eu, pelo menos, entrei em contato com todo o desembarassamento jurídico de direitos. Descobri vários direitos que eu nem sabia que existiam, inclusive. Mas, nesse ponto, a gente contou com a generosidade enorme dos artistas. Acho que, nesse ponto, me beneficiei pelo fato de eu estar lá em 94, ter esse trânsito ali com os artistas, porque grandes artistas foram muito generosos, porque entenderam que o filme valorizava a história deles de um jeito que não necessariamente o dinheiro pode comprar. Então, foi muito legal. Porque, por um lado, a gente teve toda a dificuldade de botar de pé um filme feito com os nossos parcos, recursos. Por outro lado, é um filme absolutamente profissional do ponto de vista da plástica, da estética e mesmo do material que a gente contém ali. Então, foi um filme muito feliz, muito feliz de ser feito. Eu fui cobrir a belíssima exposição de artes das crianças e adolescentes surdos, da educação infantil e do ensino fundamental da DERDIC. A exposição ficou instalada no Sagon da Biblioteca da PUC São Paulo. Então, vamos ver a matéria. Essa exposição, basicamente, fez parte de um projeto de parceria. Porque, como é que a fundação funciona? A fundação, nos projetos, ela trabalha em parceria. Então, uma parceria onde nós pomos a parte econômica, vamos dizer, e a parte técnica é toda feita pela DERDIC. A coisa funciona. A DERDIC apresenta um projeto, nós analisamos o projeto, aí nós damos o apoio ao projeto econômico, a parte técnica toda é feita pela DERDIC e depois a gente vem ver os resultados. Artes é uma coisa que sempre fez parte do nosso projeto. Então, nós temos uma sala de artes, é curricular. A atividade que foi desenvolvida aqui é uma atividade do currículo normal da escola. Qual foi a diferença? É que, ao receber um patrocínio, você pode ter mais equipamento, você pode ter mais material, você pode ter mais aula. Você tem uma infraestrutura, garante que você tem um objetivo, uma meta, que é levar isso à apresentação pública. Você imagina que esse saguão da nossa biblioteca é um saguão especial, onde a gente faz, durante o ano todo, exposições. Imagina o aluno que está no início da sua formação, poder ver os seus quadros, a sua arte, aquilo que ele idealizou, exposto para toda a comunidade verificar. Para eles, é uma satisfação muito grande. Há sempre uma captação de recursos para a gente conseguir fazer um plus a mais daquele que a fundação já faz, que é muito grande. A PUC é uma instituição educadora e com arte também se educa. A nossa educação é fundamentalmente universitária, mas nós temos essa escola que é de ensino fundamental para os alunos carentes e surdo-mudos. Então, eu acho que é, mais uma vez, a marcação do compromisso social da nossa PUC de São Paulo. A PUC se sente bastante honrada e aqui o nosso espaço da biblioteca também, por poder receber professores, os colaboradores e todos aqueles que se interessam pela arte e pela cultura. Então, acho que nada mais bonito do que trazer essa arte para a PUC de São Paulo. Como eu disse no início da cerimônia, trazer o colorido, trazer a alegria que muitas vezes a gente sente falta aqui na PUC. O Rafa cobriu um evento cultural e vai contar agora para a gente como é que foi. Conta para a gente, Rafa. É isso mesmo, Marília. Como se sabe, a literatura de cordel é extremamente popular no Nordeste brasileiro. E no evento Poéticas à Oralidade, dois grandes artistas falaram sobre esse importante gênero literário. Confira a matéria. Para você provar que é homem, não precisa violência, necessita de ternura, de carinho, de paciência, viver falando a verdade, fazer muita caridade e ter amor na consciência. Cordel é uma literatura bem específica, feita em versos, geralmente em cestilhas, para grandes narrativas. A cestilha é boa e a sétima também a setilha. E pode ser também feita em décima, mas geralmente o cordel autêntico, básico, é aquela história escrita em verso, publicada em uma espécie de folheto, que é uma coisinha pequena assim. Antigamente era papel jornal, autêntico em papel jornal, papel superbondo na capa e ilustrado com xilogravura. Então, a pessoa fala assim, eu vou escrever um cordel, aí escreve três, quatro cestilhas e diz que é um cordel. Não é. Pode estar no estilo. Ele escreveu um poema em cestilha, alguns versos em cestilha, mas a literatura do cordel mesmo é uma literatura bem específica, onde a história é composta em versos de seis sílabas, em versos de sete sílabas, em estrofes de seis versos de sete sílabas. São as cestilhas, onde rima segunda, quarta e sexta. E aí, para as grandes narrativas, todos os poetas realmente escreveram e escrevem ainda hoje cestilha e alguns em sétima, como eu falei. Eu sinto um verbo divino sem começo, meio ou fim, nossa terra se rachando por um fio de capim em vagarosa subida é a palavra despida nascendo dentro de mim. São constelações de letras sopradas por leve vento, bilhões de minicometas cruzando o meu pensamento. É a palavra despida soltando focos de vida no teto do firmamento. Os pesquisadores mais atuais acham que o cordel, o nosso cordel nasceu em Recife, que em Portugal ele começou a ser gerado. Porque tudo quanto os portugueses escreviam na época desse acontecimento, eles penduravam em cordões. Eles não penduravam somente aquilo que ele achava que era uma poesia. Eles penduravam também receita de bolo, convite de casamento, poesias em prosas. Certo? Então, essa tradição de achar que o cordel é português está sendo quebrado já. segundo alguns pesquisadores de vanguarda, dizem que o cordel nosso começou a nascer no Nordeste, principalmente em Recife, através de Leandro Gomes de Barros e mais uns outros poetas bons. A literatura do cordel atualmente, para você ter uma ideia, deve passar dos 90 mil títulos para cima. Ninguém nem sabe mais contar. 14 anos atrás, quando houve os 100 anos de literatura de cordel lá no Sesc Pompeia, os pesquisadores, Luita ainda era vivo, veio o Michael Curran lá dos Estados Unidos e o pessoal daqui, Ledo Maranhão, lá de Olinda, já se falava que as pessoas que pesquisam os poetas em 70 mil títulos. 14 anos depois, com certeza, deve passar. Se não chegar aos 100, está por aí. E não tem literatura no mundo igual. embora tenha a vida de Portugal para cá, mas aqui no Brasil ela se proliferou, cresceu, firmou e hoje passa por um momento assim extraordinário porque está saindo da forma do folheto, entrando em livro, como a editora Nova Alexandria mesmo que publica os grandes clássicos da literatura de cordel em livro. A Cortez, a editora Cortez tem publicado literatura de cordel, vendido e assim por diante. Eu acho que o cordel está em alta evidência, maravilhoso, não cai mais nunca. Leia literatura de cordel porque é ótimo. Eu fui cobrir a Copa de Futsal Guilherme Jeromel 2015 que foi realizada pela Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias e o PAC. Vamos ver a matéria. O objetivo da Copa Integração Guilherme Jeromel é a integração com fraternização dos diferentes segmentos aqui da universidade. Tem um da comunidade universitária que são os funcionários, os professores e os alunos. E os terceirizados também se eles quiserem participar eles podem participar também. Então o objetivo deles é a confraternização e integração e mostrar também a qualidade de vida, lazer. Eu acho que para a PUC institucionalmente é importante porque você agrega aos alunos, por exemplo, nós somos um time de ex-alunos, tem pessoas que estão chegando e o esporte é uma forma legal e saudável de interagir com as pessoas. Bom, é sempre importante a gente estar atento às coisas que acontecem na faculdade. Dentre os meus amigos todos quiseram participar, a gente já vem jogando esse campeonato tem um tempo. somos atuais bicampeões e viemos buscar o terceiro. A intenção foi reunir todos os amigos que já estudaram juntos, como todo mundo está em fase final da graduação na PUC, juntar com alguns ex-alunos que também já se formaram, que a gente conhece e fazer uma brincadeira todo mundo que gosta de jogar bola, fazer um time para divertir dentro da quadra. O objetivo é organizar todos os anos. Então, se a gente faz o planejamento, aí a gente depende um pouco da instituição, de verbas autorizadas, como a instituição às vezes tem alguns problemas financeiros, então, às vezes varia de um semestre para o outro não ter, mas todo ano a gente tenta organizar essa competição. Bom, numa brincadeira de faculdade, entre amigos mesmo, a gente combinou de jogar bola entre a gente mesmo e depois de verificar na PUC que ia ter o campeonato, a gente acabou inscrevendo o time. A gente já está há sete, oito anos já participando desse campeonato. Nós somos o único time de história que ganhou esse campeonato e, na verdade, é uma forma da gente se reunir. Nós já nos formamos e antes até era uma forma de a gente se encontrar no final de semana e tomar uma cerveja depois do jogo. E o futebol é só um meio para esse fim, que é a amizade. A gente tem outros campeonatos também que a gente disputa e a gente joga semanalmente aqui também na quadra, então a gente já se conhece tem bastante tempo. A gente tenta fazer sempre os dois gêneros, o masculino e o feminino. O feminino é um pouquinho mais difícil, então a gente abre um pouquinho para times de fora. Então a gente sempre coloca assim três equipes de fora, três equipes convidadas e, no máximo, três equipes convidadas e o restante que seja da universidade para a gente ter uma competição entre o feminino. No masculino é assim, não pode abrir para fora porque você abre, por exemplo, nessa aqui foram limitadas a 12 equipes, mas procuraram quase 20, teve a procura de 20 equipes. É óbvio que a gente nunca quer perder, mas não é não perder a qualquer custo, é interagir e vir ver os amigos mesmo. Eu faço uma roda com os alunos e explico a importância daquele momento para eles. Então as duas equipes entram em quadra e eu falo, não é uma, eles não são adversários um do outro, eles são amigos que eles têm que se integrarem, porque sem o outro ele não consegue participar, não consegue ter o jogo. A gente dá um troféu que é simbólico para que haja um vencedor, para nós, principalmente lá do PAC e da instituição, é que eles se compitam, mas sem briga, sem nada. Se eu pudesse, se tivesse todos os vencedores, seria para mim o ideal. O esporte sempre ensina, a gente vai ver algumas lições aqui, espero que a gente possa aproveitar alguma delas. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser ter acesso ao conteúdo, acesse o site tvpuc.com.br, facebook.tvpuc ou instagram.tvpuc. Te vejo no próximo programa. Tchau! Tchau! Tchau!